Ae galerinha Olha o motorzão do J1 já pronto Já embielamos Pusemos junto do cabeçote Regulamos válvula Agora o doido está dando os ajustes Final aí Já para enfiar o bichinho lá dentro Está aí a mercadoria Esse é um percão Esse é um perc Um Q20B Está no A226 Essa aqui é a vovozinha Essa é a primeira adaptação Da mecânica sardinha Essa daqui nós adaptamos Em 2000 2013 Quase 2014 2013 No meio de 2013 Mais ou menos Ele fundiu Quebrou o bloco Do motorzinho original dele Na época a gente foi ver O preço De um bloco daquele Que custava R$70.000 Aí nós optamos Por apanhar Apanhar o percs Esse é o da D20 Essa daqui Só essa Que ficou desse jeito O resto é tudo Tudo com placa Aqui Essa daqui eu fiz A caixa seca Original da máquina Volante original Da máquina Volante Motor de partida Essa daqui eu fiz Uma placa aqui Fiz uma plaquinha Só para Parafusar a caixa seca Aí eu refurei o volante Refurei o volante Pus o volantinho Original da Bob Então ficou desse jeito Aí Caixa seca Volante Tudo original Da Bobcat Na época Ainda nós pusemos Com fibra Com a fibra original Da Bob Fibra e E a luvinha Só que aí Não aguentou A fibrinha Quebrava direto Esse é o motor Mais forte Aí ele ficava Derretendo a fibrinha Direto Aí foi onde a gente Colocou o cardan Aí Aí o trem Ficou perfeito Então ficou Já desde 2013 14, 15, 6 Já 10 anos Já tem 10 anos Essa foi a primeirinha A traseira aqui Para não ocupar Muito espaço Na tampa A gente colocou A polia Bomba d'água E o cavaleiro De cima Aqui tudo está reto A reta escavadeira 580H Aquelas Todas é mais curta Está vendo Que encosta aqui Lá praticamente Encosta Coisa Tudo mais curtinho Então essa foi a primeirinha As outras Eu já não precisei Pô, dar reto Porque eu não usei A caixa seca Só põe uma placa Aqui, ó Aí dá para encostar Ele lá no fundo E ficou desse jeito aí Está trabalhando Tem 10 anos Beleza, galera? Então vamos O doido está finalizando aí E vai meter no Meter o louco No lugar lá E pôr o João Para trabalhar Porque ele precisa Ganhar dinheiro Para pagar nós Só amanhã Amanhã cedo, João Não, o João precisa Ganhar dinheiro Para pagar nós O problema dele O Joãozinho já Foi o ganhador Dessa Tobata Ele É o novo Dono da Tobata O próprio otário O próprio otário Da Tobata Fizemos uma Uma rifa aqui, ó E ele ganhou a Tobata Está aí, ó Mercadoria também A Tobatinha, hein Só o ouro Só o meio da Pipoca Aí Então o Joãozinho Próprio otário Ali da 226 Motor Pack Ganhou uma Tobatinha Agora vai trabalhar Com o Horta Vai ser Beleza? Então está bom Vamos Trabalhar um pouco Porque o doido Até agora Não fez nada Nada, nada, nada Né, doido O Cunha está lá Trabalhando Doido Não fez nada Então é isso aí Mais alguma novidade Ainda vai filmando Por aqui Tchau, obrigado